E aí meu pofimha pof, beleza? O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu trouxe meu automodelo a combustão pra dar um rolé aqui, mas sabe quem que vai dirigir hoje? Olha lá ó, hoje vai dar uma pilotada no meu automodelo a combustão Vivian, é você que vai dirigir hoje meu automodelo a combustão, vai, vai Gente, eu vou destruir o negócio, hoje nós vamos dar uma testada como uma garota dirige um automodelo a combustão Vai ser a primeira vez que ela dirige, é palavra, juro por Deus que é a primeira vez que ela dirige esse automodelo Segue o vídeo aí, pessoal, seguindo o vídeo aí, ainda vai deixar, hoje a minha noiva dirige meu automodelo Que eu amo tanto a gasolina, ela nunca dirigiu, tá? Então vamos ver o que que vai dar E aí? Beleza? Caraca, velho! Cara, tá saindo som lá do outro lado Nossa, vou dar uma diminuída Eu vou diminuir aí Tá, falou, valeu Imagina Porra, então tá alto Agora eles vão reclamar então Olha que legal, Vi O pessoal tá reclamando do som lá, galera, teve que abaixar Quer dizer que o som é alto, né? Olha, fica nessa velocidade, ó Mas ele não para? Não Aí pra parar você, isso aqui, ó Só vai fazendo assim, eu tô junto Vai pra frente, aí, deixa pra trás Não acelera, solta Freia pra frente Pra frente Deixa que eu viro Não acelera, não acelera, solta Solta, não acelera Não acelera Acelera, pouquinho Ai, God Solta Solta É pra soltar Não acelera Não acelera Eu não tava apertando Bateu Morreu Morreu não Você bateu Morreu 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 Vamos lá. Vamos lá. Legal, né? Olha o cheiro gostoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É gostoso.